O boot é o Street Six O boot é 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 o Street Six Muito louco o bojadão, muito louco o bojadão Para os money, para as mina, no role do sangue bom O boot é esse, pra você aparecer Se você chegar bem chegado, você chegar bem chegado O boot é o Street Six Olha aí pavão alado, é só pavão alado, é só pavão alado Boot louco, boot louco, boot louco, mina do lado Boot louco, boot louco, boot louco, mina do lado O boot é o Street Six, o boot é o Street Six Louco, 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 louco e bojado É só pavão alado, é só pavão alado Caranga importado e uma linda do meu lado Boot, 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 boot Street Six Boot, 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 boot Street Six Estilo estiloso, pro moleque milindroso Estilo estiloso, pro moleque milindroso Street, 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 Street Six Caranga importada e uma mina do lado No pé é o Street Six, é só pavão alado Pá, 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 é só pavão alado Pá, 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 é só pavão alado Boot louco, boot louco, boot louco, boot louco, boot louco, boot louco, boot louco O boot é street